Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou atender ao pedido de uma inscrita aqui que pediu para mim falar sobre os eônios, como que cuida, como que eu faço aquela técnica do belisco para o eônio poder ficar mais cheinho no vaso, formato de arvorezinha. Estou aqui mostrando as minhas cachorras procura de um gato, né? E é isso. Bom, primeiramente eu queria mostrar para vocês aqui umas mudancinhas que eu fiz aqui no jardim em busca de sol, né? Como sempre. Coloquei os crótons para cá, fiz pequenas ilhazinhas, ó, porque aqui está batendo mais sol e lá no corredor onde eles estavam não tava batendo tanto sol, né? Então eu fui fazendo pequenas ilhazinhas aqui onde o sol tá batendo mais, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aí fui colocando de três em três vasos, ó, para poder pegar mais sol. E o corredor agora ficou mais vazio, né? Também tô colocando as suculentas em bacias maiores, ó, para poder ocupar menos espaços, né? Fiz essa bacia aqui, coloquei aqui na frente dessa ilhazinha, também fiz essa outra bacia aqui e vou continuar fazendo mais algumas bacias, né? Para poder diminuir a quantidade de vaso aqui, porque tá ficando muito apertado. Então é isso, pessoal, a atualização aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Das pequenas ilhas aqui que eu fiz. Essa daqui de folhagem de sombra eu já tinha mostrado, né? Então tá mais ou menos assim o jardim. Agora a gente tá no inverno, tá bem frio aqui. O sol ainda tá nascendo lá, daqui a pouco que ele vai pegar aqui. Então eu tive que mudar, né? Colocar para cá as plantinhas para poder tomarem mais sol. E as cachorras continuam aqui, a procura do gato dos vizinhos, né? De madrugada que os gatos fazem as festas, né pessoal? Eles vêm para cá, acho que eles dormem aqui na varanda, né? De vez em quando faz uma baguncinha, derrubam alguns vasos. Aí de manhã as minhas cachorras ficam farejando. Os cactos aqui, ainda não tá batendo o sol, que agora são sete e pouco da manhã, então ainda não começou a bater o sol. Então vamos lá, atendendo ao pedido da Vanessa, né? Que me pediu no último vídeo para me falar sobre os eônios. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu vou pegar esse eônio aqui como exemplo, que é o arbóreo. Eu já fiz essa técnica nele, ele era apenas uma rosetinha assim, eu comprei apenas uma e eu fiz isso nele. Já tem alguns meses, ele desenvolveu todas essas rosetas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete rosetinhas ele desenvolveu, de uma só que eu tinha. Aí como é que eu faço? Eu pego o centrinho dele aqui, ó, e arranco, né? O pessoal fala que é a técnica do belisco, né? Você vem aqui e belisca aqui, ó, vai arrancando essas folhinhas do meio aqui, ó, o miolinho. Pode arrancar tudo sem medo, tá, pessoal? Depois ele vai desenvolver várias rosetas aqui. Então, eu fazendo isso em todas essas rosetas, cada uma dessa daqui vai desenvolver várias. Então, ele vai formar uma árvorezinha bem arredondada. Aí você tira tudo aqui até aparecer a pontinha do caulezinho aqui, pra poder ter o espaço pra novas mudinhas desenvolverem. Ó, vai tirando, pode tirar sem medo, até aparecer aqui, ó. Aí apareceu aqui, ó, a pontinha, ó, apareceu essa pontinha aqui do caule, ó, aí você deixa assim. Eu não passo nada, se você quiser passar canela, pode passar, mas eu deixo assim mesmo. Volto pro lugar que tava, no sol, fazer mais um aqui pra vocês verem. Então, eu vou fazer em todos eles, aí daqui a algum tempo, quando tiverem as rosetinhas formadas, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar na edição do vídeo como que era esse daqui antes, era uma só. E eu fiz esse mesmo procedimento aqui, essa mesma técnica, que eles falam a técnica do belisco, né? Que a gente vai beliscando aqui, e arranca todo o centrinho, ó. Aí você deixa algumas folhas, não arranca tudo, deixa algumas folhinhas pra elas poderem se desenvolver. Então, cada folhinha dessa aqui fica, ó, no caso aqui vão ficar três, seis folhinhas. Vão desenvolver aqui mais seis mudinhas, ó, e vai encher. Então, eu faço isso em todo ele, vou fazer depois, e aí ele vai render. Ele vai formando uma copa bem arredondadinha, assim, super bonitinho. E é isso que eu faço, a técnica do belisco é esse daqui. E ele ficou assim, pessoal, ó. Arranquei o miolinho de todas as rosetas, ó. A pontinha do caule, tem que ficar assim, ó, pra as mudinhas se desenvolverem aqui em volta. Ó, arranquei de todas as rosetinhas, eu arranquei, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, quando começar a brotar, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá todas as folhinhas que eu arranquei. E ele fica assim, ó. Agora, no inverno, eles estão acordados, né, não estão em dormência. A dormência dos reúneos é na primavera e no verão. Então, é a melhor época pra fazer isso, né, pra eles renderem, pra encher o vaso. Se vocês quiserem deixar ele em formato de arvorezinha, é só deixar crescer. Se quiser deixar ele mais compacto, depois é só decapitar. Depois que tiver uma roseta bem formada, assim, com várias cabecinhas, né. E por ele ser uma suculenta fininha aqui, o substrato que eu uso é totalmente diferente. Eu uso o perlita também, pra reter um pouco da umidade. Porque ele gosta um pouquinho mais de umidade, né. Porque ele não retém muita água aqui, ele não acumula muita água, porque ele é fininho. Então, o substrato que eu uso é terra vegetal, um pouco de perlita, casca de arroz carbonizada e também a vermiculita, né. Eu uso a vermiculita apenas nos eônios, né. Porque, pra reter um pouquinho de umidade, né, pra ele não ficar com falta d'água, desidratado, né. E eu cultivo eles no solzinho da manhã, né. Eu não coloco eles no sol da tarde, porque senão eles desidratam muito rápido, né, começam a secar assim, ó. As folhas começam a secar muito rápido. Então, é isso que eu faço com eles, né. Eles gostam de um pouquinho mais de água aqui. Pelo menos aqui no meu cultivo é assim que eu faço, né. Eles gostam de mais água por conta das folhinhas serem mais fininhas, né. Bom, pessoal, lembrando também que essa mesma técnica você pode fazer na suculenta. Eu fiz nessa daqui, ó, que é uma shiwawense, ó. A mesma técnica, arranquei o miolinho e ela deu várias mudinhas, ó. Essa daqui faz pouco tempo que eu fiz, acho que tem mais ou menos uns dois meses, ó. Arranquei o centrinho e desenvolveu várias mudinhas aqui em volta, ó. É como se tivesse uma haste central e a gente arrancasse e desse várias mudinhas, né. Então, eu fiz isso em algumas suculentas aqui e elas encheram o vazinho. Eu vou mostrar pra vocês também uma black prince que eu fiz, ó. Eu fiz a mesma técnica, arranquei o centrinho e ela também tá dando várias mudinhas, ó. Arranquei o centro dela, ó. E ela tá dando as mudinhas não só em cima, como também tá dando aqui no... Arranquei uma folhinha aqui sem querer. Aqui na basezinha dela, ó. Então, é uma técnica, assim, quando você tem só uma e você quer fazer render, é super boa. Pra encher o vaso, ó. No caso, eu só tinha uma black prince aqui e eu fiz isso. Arranquei o centrinho, ó. E já tem várias mudinhas aqui. Desculpa, pessoal, a voz tá um pouco rouca. Várias mudinhas aqui em volta do tronquinho. Bom, pessoal, então é isso. O videozinho de hoje, bem curtinho. Só pra tirar a dúvida da nossa amiga aqui, que me perguntou nos comentários. Então, se você tiver alguma dúvida também, ou alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui pra mim, tá bom? Eu respondo todo mundo. Se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.